gente há quanto tempo a gente não saia de casa para tomar uma aí hoje a gente saiu para pedalar e resolvemos parar para tomar uma aqui a gente percebeu que o afastamento da galera estava certinho aí a gente falou vamos parar para tomar uma estamos aqui tomando uma bem-vindos a mais um vídeo do canal eu sou a lise aquele lá atrás sentado na mesa é o aranha estamos aqui no quiosque 46 na praia das palmeiras olha que delícia de lugar gente olha isso lá na frente ilha bela aquele pico lá em cima é o pico do bairro p e olha o dia que lindo que clima gostoso que a gente está aqui ó que o aranha está inventando lá olha isso gente ali na frente é a praia martim de saia eu vou pedir para a aranha colocar o link do vídeo aqui em cima aqui a areia é um pouco mais preta como vocês podem ver ó a água também porque lá na frente tem a boca da barra eu vou pedir para a aranha colocar aqui em cima o vídeo da praia do porto novo e o da boca da barra para vocês conhecerem gente olha isso que delícia de dia a água está um pouco gelada mas olha isso que gostoso aqui a gente sempre fala que a areia é um pouco mais escura eu ainda não vi conchinha conchinha é mais lá na frente na praia do indaiá tem bastante conchinha ó mas aqui olha isso a cor dessa água é bem escura vocês não conseguem ver o meu pé até porque a cor da areia ajuda bastante mas para vir com criança nessa praia é uma delícia você não precisa se preocupar você anda 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 e ela não afunda e olha vocês percebem que a água nem tá tão gelada porque eu estou aqui olha eu aqui na água com vocês deixei o aranha lá ó a gente gostou muito do lugar e aí resolvemos dar uma paradinha e mostrar para vocês olha isso gente que gostou olha fala sério litoral norte é tudo de bom tem praia simples tem praia paradisíaca tem praia de onda tem praia sem onda tem praia para todos os gostos e é isso olha isso ali na frente na ilha tem mais de 40 praia 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 pra você pulando aquele morro ali ó são sebastião tem mais de 20 praias mais de 20 praias aqui em caraguá também tem mais de 20 praias e o batuba gente batuba é maravilhoso lá você escolhe a praia escolhe a ilha escolhe o passeio escolhe o que você quer fazer você tem essa possibilidade que o batuba tem mais de 100 praias e muitas cilhas sem contar que o batuba tá pertinho 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 de parati gente que é maravilhoso gente pra quem não conhece eu vou pedir pra aranha colocar um link aqui em cima da praia do parati ai o sirivor deu meu pé gente é lindo muito lindo muito lindo muito lindo eu tô fugindo do sirivor ele já mordeu meu pé duas vezes mas olha isso olha essa vista olha esse sossego se você procura sossego se você procura tranquilidade tem sim vários lugares você consegue isso gente você não precisa ir atrás de aglomeração você não precisa ir atrás de multidão eu sei que tá todo mundo sentindo falta de aglomeração eu também tô eu acho que é normal né as pessoas sentem falta do abraço quem não tá sentindo falta daquele abraço carinhoso dos seus amigos eu tô nossa que saudade de chegar perto de uma pessoa amiga pra dar um abraço ainda sou feliz que eu tenho o aranha que eu posso estar ali abraçando ele a todo momento porque é isso a gente vive se pegando mas e quem não tem tem um monte de gente aí que tá solteiro né não que tá vivendo um momento mais difícil com a pandemia não tá conseguindo arrumar um namorado mas é isso tudo vai dar certo tudo vai passar com fé em deus já já a gente vai estar todo mundo vacinado estaremos bem obrigado e vai ser uma nova fase da vida de todo mundo né porque eu acho que todo mundo sofreu as consequências da pandemia que não foi diferente pra ninguém eu sofri você sofreu seu amigo sofreu seu vizinho sofreu que a gente sabe que não é fácil mas nada nessa vida é fácil se for fácil se for fácil desconfie porque tudo nessa vida é muito difícil mas não é impossível que é mais importante e se a gente quer ver o nosso sonho acontecer a gente tem que correr atrás porque nada cai do céu no colo da gente seria muito bom se caísse né já pensou as coisas caírem do céu no nosso colo assim que maravilhoso seria mas será que a gente saberia valorizar porque as pessoas não sabem valorizar né é difícil quem valoriza as coisas que vem com facilidade porque não é fácil nada é fácil para eu estar aqui eu vou pedir para o aranha colocar aqui em cima o link da mudança também não foi fácil para a gente mas a gente está aqui graças a deus vencemos e agora pergunta se a gente quer voltar graças a deus tudo deu certo porque a gente se empenhou a gente fez com que desse certo que a gente sabe que não é fácil mas também não é impossível se os outros podem porque que eu não posso não é assim então é isso eu deixei o aranha de castigo lá ele nem imaginava que eu ia pegar a câmera para gravar um vídeo para vocês mas eu não podia fazer diferente né sair andar nesse lugar maravilhoso ali na frente lá tem um patinho lá ó olha quanto lá na frente gente deve ter muito peixinho eu não tinha visto lá na frente olha quanto olha quanta gaivota será que dá para a gente chegar ali pertinho para mostrar para vocês gente olha que legal litoral norte é sempre uma surpresa né olha isso olha que bonitinho fala sério fala sério é lindo né gente olha isso olha gente que legal nunca tinha visto tanta gaivota junto vamos lá pertinho eu não vou perder essa oportunidade mas eu vou mesmo olha que bonitinho aqui tem muito peixinho ó olha lá ó desses riachos que passam cortando morro aí ela tá fazendo festa que bonitinho gente ela viu pegou o peixinho bem pequenininho olha lá ó tá fazendo a limpa não tá deixando os peixinhos irem não olha quanta gaivota gente e é daquela gaivota branca que a gente viu um monte em búzios olha isso olha lá olha lá olha lá que da hora vocês acham mesmo que eu ia perder de mostrar isso para vocês olha que bonito gente muito peixinho por aqui olha aí ó você que gosta de pescar olha isso que lindo olha que desenho maravilhoso e ó pararam ali na frente porque tem muito peixinho mesmo que legal né isso é litoral norte não deixe de se inscrever no canal de deixar o seu joinha de tocar o sininho para não perder as novidades a gente tá aqui quase todo dia com vocês um super beijo eu vou pedir para o aranha colocar a sugestão de três vídeos aqui tchau tipo e aí Obrigado.